Tem rugas, manchas e cicatrizes no rosto? Experimente a nova fórmula ultra-concentrada de baba de caracol da Orange Care e renova a sua pele em apenas 3 dias. A única que esbate as rugas profundas e elimina manchas e sinais de envelhecimento a partir da primeira aplicação. É tão poderosa que recupera peles com queimaduras, estrias e cicatrizes. A sua pele terá uma renovação completa. É o peeling regenerador mais eficaz de sempre. É tão forte que até recupera a pele queimada. Após apenas 3 dias, regenera as células envelhecidas e acelera a renovação de células jovens. Quer tenha uma pele muito enrugada ou envelhecida, ficará com uma pele mais lisa, mais esticada, sem imperfeições e muito hidratada. E o melhor, sem rugas vincadas, sem vermelhidão e sem marcas de envelhecimento. Com a fórmula ultra-concentrada da baba de caracol da Orange Care, verá resultados espantosos logo após a primeira aplicação. Milhões de unidades vendidas em todo o mundo confirmam a sua eficácia. Ligue já o 218-938-163 e por apenas 24,90 euros, pareça 20 anos mais jovem. Após 3 dias, verá a sua pele ficar maravilhosa. E no final, ficará espantada com os resultados absolutamente fabulosos. Uma pele lisa, brilhante e sem manchas. As células mortas desaparecem e a pele renasce jovem, como a pele de um bebê. Ligue já o 218-938-163 e peça a fórmula ultra para 60 dias e ganhe grátis mais um tratamento. Não use imitações. Só a fórmula ultra-concentrada da Orange Care, desbata as rugas, limpa manchas e retira os sinais do envelhecimento. Verá resultados maravilhosos. Ligue já e tenha uma pele renovada em apenas 3 dias. Ligue 218-938-163.